Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho para a gente poder ter essa conversa, que é uma conversa onde a gente pode falar sobre tudo. Caetano, vou até colocar essa mãozinha aqui inteligente para a gente poder falar. Caetano, é o seguinte, eu que sou uma pessoa totalmente hermética no sentido de ter essa prolixidade e não ter a calcificação de ser um Fagundi Viana, um Jorge Amadeus, que são pessoas que eu inventei agora. Como é que você faz, você, como australiano, um homem que tem esse requinte de monopoteísta arbitrário falar uma coisa que, quando você vê, não foi dito por ninguém? Sem a menor sombra de dúvida. Eu sigo o Comitê Invisível. Eu amo! O Comitê Invisível é o grande lance. Eu fui no encontro deles, mas não os achei, mas eu sei. Quer dizer, o Comitê Invisível tem essa coisa de que eles perguntaram para mim, devo fazer? Eu abri um tarô, eu era esforcado, eu falei, não vai. Você está certa, porque o negócio é o seguinte, eles defendem um comunismo profundamente individualista. É o indivíduo levado às últimas consequências que é assim, radicalmente individualizado, que é igual aos outros que são radicalmente individualizados. Isso é o comunismo ultra-individualista. Eles são excelentes nisso. Eu amo! Comitê Invisível. É um negócio francês, pós-estruturalista. Isso aí é Jacques-Pierre, francês. Isso aí eu li todos os livros dele. Quer dizer, eu estou falando de 1920. Eu estou falando de revolta das vacinas, revolta das cuecas, revolta de todos os tipos de revolta. Porque o que eu acho mais interessante é, e eu vou citar aqui uma poesia de Fernandes Vasconceles, que diz, você vai lá, como é que eu vou saber? Se eu não estou lá... Você está me entendendo, Caetano? Mas acho que isso é mais importante a gente falar hoje em dia, né? Eu acho. Obrigada por ter essa oportunidade, e obrigada, Biel, pela sua bênção. Se você quiser ver seu quadro, eu tenho medo de musical. Estamos num lugar. Que lugar a gente está? Qualquer lugar? Na Cinelândia. Na Lava. Tão perigoso assim que ela... Então eu vou precisar de um policial aqui. Então a gente está no quadrado em Trancoso. As pessoas não conseguem o quê? No quadrado em Trancoso. Então tá. Então eu estou na rede. Elbinha, meu amor. Oi. Eita, estou cheia de areia. Beleza, como está? Beleza. Estou bem, e você? Está tudo bem, Elba? Está tudo ótimo. Meu Deus do céu. Ela começa a cantar. É tanta alegria. Que bom. Porque eu queria te contar um segredo. Conta. Desabafa. Sabe, eu estava dormindo Com meu travesseiro Cheirando minha fronha Aqui em Trancoso Quando eu vi Elba chegar Essa estrela tão linda Me fez suspirar E larguei minha maconha Senti O cheiro que vi Da tua rede Você fuma muito tatá Muito pouco Apenas o necessário E você depois Fica de barato Meu Deus do céu Um policial Um policial Eu senti cheiro de droga aqui E eu estou sentindo que vou prender duas mulheres É isso não? Quem é mora da droga? Ela. Ah, é você pequena? É. Então vou te falar algumas coisinhas A pequena e pequena gosta mais dessas coisas, entendeu? Vou te falar uma coisinha Tá demorando pra entrar Mas eu vou te falar Você vai ser presa numa caixa de sapato pequena Oh, pequeno tatu Olha, eu vou dizer Você não vem aqui Abusando de poder Me chamando de tatu Porque tô entrancoso E eu posso facilmente Te mandar tomar no cu Ei! E vai tomar levo É o barramalho Caralho! Você na cadeia vai dar Muito trabalho Se você levar Essa mulher sarada Véia, o seu valetodô Caíme, Dorival Joana, Simone O instinto russo é penenente Dá uma porrada Então eu vou levar as duas E eu digo agora e não me queixo Diga! Só não levo as duas Se eu ganhar um beijo Eu prefiro a cadeia Muito obrigada! Muito obrigada! A gente vai fazer uma cena qualquer Sendo que quando eu acionar Um pequeno botão Que não direi onde está A gente tem que se beijar Ou não Se tiver nojo Eu entendo Já passei por isso Então um lugar qualquer Pra essa cena acontecer Um lugar qualquer? Qualquer, diz Pode começar que eu vou Pode ser na fila do banco Não pode ser É aqui O recolhimento aqui Que a gente tem que entregar É onde? O senhor quer fazer o que, senhor? Próximo Eu estou querendo Sabe o que é? Porque o meu fundo de garantia Não foi liberado Porra, eu vim aqui sete vezes Entendeu? Eu moro longe Porque é difícil Toda de sete, sete Eu venho pra cá E essa porra não é liberada Então o cara falou Que é aqui nesse guichê Eu estou aqui há quanto tempo já? Mas posso falar uma coisa? Você falou sobre o seu fundo de garantia Que delícia Nossa Mão pra cima A joelha baixinha Ah, já tá de pé Peraí Pule comigo não, seu babaca Eu ando armada, seu merda Isso é só um dedo, claramente Isso aqui é uma arma invisível Droga, droga Não, a arma está aqui, filha da puta Agora eu vou lhe mostrar Não tem que chamar de filha da puta assim não Espera, espera A bonita chegou Vocês não podem se beijar Vocês são irmãos Você também não pode Porque você na verdade já faleceu Como? Sim Não, por favor não digas Sim Realmente... A faleceu e está grávida dele E as empresas? Com quem vão ficar as empresas? Tá bom Se tivermos um filho junto Já que eu faleci, estou grávida de ti E 10% meus serão seus Já que você é o pai e meu filho Pra gente procriar Eu serei seu próprio pai Ele será Ruth Você é Raquel E seremos juntos Uma grande família Eu quero te dizer uma coisa Ei, 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 calma Não é bem assim Mas não é porque ela é desse tamanho Que eu vou deixar de beijá-la Sim, mas um filho não cabe aí dentro Não Você não sabe por onde ele vai sair Ele sai por onde quiser O filho é meu Ninguém pode dizer um gêndio pra mulher Por onde seu filho vai sair Ninguém pode definir o que eu ponho ou não aqui Eu tirei um celular, babaca Mas o que é esse? Um celular que estava no meu cu E a polícia, polícia Tem um cara me desnobando Pelo amor de Deus, não fica com ela Fica comigo Não Fica com ele, Miguel Você fez... Você... Você fez o Walking Dead? Não Você fez o Breaking Bad Você fez o Breaking Bad E você comeu o alho Eu jamais te beijaria É verdade Mas espere Sabe o que eu queria? O que? Churuba Maravilhoso Eu quero explorar agora esse seu lado dramático No quadro Stand Up Drama Você pode ler ali, eu vou aqui Hoje não É... Você sabe qual é a fórmula química da água menta? H2O Acabou? Sim, desculpa Mais alguma coisa? Não Tá ali pra você Se quiser É ali escrito pra você Uma plantinha foi no hospital e não conseguiu ser atendida Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá só tinha médico de plantão Ha! 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 É Stand Up É drama A gente tem que fazer isso Só que chorando Você não é uma planta Você não sabe como é a vida dessa planta É um desrespeito com... Tá, tá, tá Um caipira sai na casa de um amigo Ele tá vendo televisão e pergunta E aí, firme? O outro respondeu Não Futebol É que era... Firme Firme É, você só... É Isso aí... Mas é engraçado Entendeu? Firme Firme Me dá uma semana, Carlos, por favor Sabe o quê que a Xuxa foi fazer no bar? Beber cachaça Essa é boa, essa é boa, essa é boa O menino Por favor, respeita O menino perguntou pra mãe Mamãe, por que as pessoas da família morrem subitamente? Mamãe? Mamãe? Você sabe qual é a cidade preferida dos patos? Itacoacoacoacoacetuba Você me pegou, hein? Bom, a gente conseguiu mostrar agora que eu ainda tentei aqui derramar uma lágrima que Marina Barbosa faz com toda facilidade e você... A piada tá engraçada, que você não entendeu Eu entendi, mas era pra tentar mostrar um lado dramático aqui de respeito Mas eu preciso... Eu vim aqui pra eles rirem Por favor É muito boa Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vocês estão sentadas aqui e vamos dar pra vocês dicas do que tá acontecendo Tentem transformar essas dicas numa coreografia maravilhosa Nossa, é perigoso, dá até vontade Não adianta nada fechar a porta, eu só tô fazendo na frente Então no banheiro, apenas sentadas, apenas sentadas Curtindo o xixi Curtindo o xixi Curtindo o xixi Curtindo o seu xixi Acabou o papel, eu olhei, joguei pra luz Acabou o papel, eu olhei, joguei pra luz Acabou o papel Que cheiro é esse? É você 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 Balancei, limpei o pingo no meu pé Eu balancei, limpei o pingo no meu pé Eu balancei, limpei o pingo no meu pé Eu balancei, limpei o pingo no meu pé Meu Deus, eu não vi nada. Olha só que tarugo. Meu Deus, é leite! Não era urina. É show! É fotografia! Olha só, esse papel joguei pro alto e me comia. Olha só esse papel, eu joguei pro alto e me comi, olha esse papel, eu ajudo a minha digestão com as mãos, ajudando a digestão com as mãos, ajudando a digestão com as mãos, ajudando a digestão com as mãos. Dei a descarga e vesti minha calcinha, dei descarga e vesti minha calcinha, descarga e descarga minha porta, olha só o meu Uber, 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 des Você foi o meu marido, você fez bem. Você foi o meu marido, você fez bem. Muito obrigada, meninas!